Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu e agora um formato diferente aqui pra vocês. Nós vamos responder a pergunta, Bedrock Survival está copiando Stonescraft? Bom, vamos começar do começo. Alguns meses atrás, o Vitor Gamer, pra você que não conhece, é um dos youtubers que jogam no Minecraft Bedrock Survival. Lembrando que todos os participantes vão estar aqui na descrição. Eu recomendo muito se você joga o Minecraft Bedrock, que você dê uma olhada no canal deles porque é bem legal. Mas o Vitor entrou em contato comigo com o objetivo de me convidar pra um novo projeto, que é o Bedrock Survival, na época não tinha nome. O objetivo dessa série era unir os criadores de conteúdo de Minecraft Bedrock em prol de uma comunidade, pra desenvolver a comunidade. Nós temos aí o Minecraft Java, que há anos tem vários youtubers que criam conteúdo, mas infelizmente a comunidade Bedrock é um pouco marginalizada. Na verdade, não é marginalizado o termo certo. Ela só não é unida o suficiente, porque tem vários criadores de conteúdo, nenhuma grande referência igual Vinícius 3, igual Davi, Forever. E acaba que esses criadores de conteúdo que são normalmente ali, tem no máximo 200 mil, 500 mil inscritos, não são tão conhecidos quanto aqueles de Java que a gente sempre vê vídeo. Então o objetivo de Bedrock Survival é unir as pessoas que jogam Minecraft Bedrock, que gostam de jogar Minecraft Bedrock, pra criar um conteúdo específico para quem joga Minecraft Bedrock. Pra você que não sabe a diferença entre Minecraft Bedrock e Minecraft Java, basicamente o Java você consegue jogar só pelo PC, né? E o Minecraft Bedrock, aquele que você joga pelo Windows 10, iOS, Android, Xbox, PS4, Nintendo Swift e... Se não me engano, tá faltando algum... Acho que não, né? Android e iOS, eu falei? Exato. Então assim, essa comunidade de quem joga no celular e no console, até no Windows 10, ela é grande, né? E ela cresceu trazendo desde cedo as referências do Minecraft Java. Só que muita gente esquece que nem tudo que funciona no Minecraft Java funciona no Minecraft Bedrock. E essa é uma das principais frustrações de quem joga no Minecraft Bedrock. Outro ponto também é que tem muitas coisas no Minecraft Bedrock que é específico. Por exemplo, o Matador de Tridentes, ou até aquele bug que você consegue pegar o portal do Nether, ou aquele bug que você pega a Bedrock. Enfim, durante muito tempo, essas especificidades, não tinha ninguém que falava realmente sobre isso brasileiro. Então, nesse ano pra cá, houve um boom de criadores de conteúdo, e o Vitor enxergou isso e ele quis unir a comunidade pra produzir conteúdo juntos. Então fica muito mais fácil pra quem joga no celular e no console e no Windows 10, encontrar, olha, tem essa turma aqui que cria conteúdo próprio para o Minecraft Bedrock. Então não tem nada a ver com o Stonkscraft. Pega o Stonkscraft, vamos lá. É uma série que tem muitos mods, que mudam completamente o jogo, tem um item lá que você consegue quebrar um chunk com um item, e isso não tem nada a ver com o propósito de Minecraft Bedrock Survival. Você tem uma coincidência ali de quando começou, mas se você parar pra analisar, Hermitcraft, que é uma série de youtubers gringos, né? Tem youtubers da Inglaterra, Reino Unido, né? Dos Estados Unidos, de vários lugares do mundo, que o objetivo deles é criar um mundo survival, onde youtubers, criadores de conteúdo, criam uma trama, uma história, farms, criam ali uma narrativa pra divertir as pessoas e educar as pessoas, ensinar as pessoas. Então tem muito mais a ver com criar uma série onde você tem uma aventura survival mesmo, assim, com pequenas modificações, igual a gente usa alguns addons, como pegar a cabeça de mob pra ficar mais divertido, porque você pode colecionar, tem uns mini-blocks, tem aquele que você dorme, uma pessoa dorme e o dia já nasce porque fica complicado com várias pessoas jogando ao mesmo tempo. Então não tem nada que mude realmente, assim, ou Minecraft. E o Stonescraft é totalmente diferente, né? É um Minecraft, só que totalmente ali, com uma jogabilidade totalmente diferente. Então, assim, é claro, a gente gostaria de ter um tanto de view, igual eles têm porque são youtubers muito maiores do que a gente, mas a gente sabe do que a gente é capaz, a gente sabe do que a gente tá fazendo, a gente tá muito feliz criando conteúdo para o Minecraft Bedrock Survival, porque a gente consegue compreender essa formação de comunidade, sabe? O mais importante é isso, é quem joga Minecraft de celular, de console, consiga ter acesso a criadores de conteúdo que falam a mesma língua que eles. Porque nem tudo funciona no Minecraft Bedrock igual funciona no Java. Então, esse é o nosso objetivo, é pra isso que a gente joga Minecraft Bedrock Survival, e não pra adicionar um tanto de mod que muda a experiência do jogo. Não tô falando que é melhor ou pior, tô falando que é diferente. Igual, pega a forma como eu crio os episódios, a narrativa, e compara com qualquer um de quem joga Stonescraft. Compara. Sério, não tem nada a ver. Não tô falando que é melhor e nem pior, não tô falando isso, tô falando que é diferente, porque o nosso objetivo é diferente com essa série. Ah, e uma coisa que é bem complicada e que até incomoda um pouco a gente é o seguinte, toda vez que a gente quer criar alguma coisa, às vezes baseada, ou às vezes nem baseada é, com algum outro youtuber grande, maior, tem essa tendência de comparar, né? Então, respira, vê a série, vê realmente ali o que as pessoas envolvidas naquela criação de conteúdo estão fazendo, porque às vezes, assim, incomoda um pouco a gente, porque parece que a gente não tem nenhum mérito, que o que estamos fazendo é simplesmente copiar, que não tem nenhuma criatividade, que não tem nenhum trabalho por trás. E o Victor faz live praticamente quatro, no mínimo, vezes na semana, jogando e pensando em coisas novas pra se fazer. Aí eu tenho uma equipe, a empreiteira Quazes, que joga bastante também, todo dia, tá lá com projetos completamente diferentes, com construções completamente diferentes. Então, isso incomoda um pouco a gente, é uma coisa até que eu resolvi trazer a público pra vocês terem essa noção, porque se você for parar pra ver os episódios e analisar, não tem nada a ver, não tem nada a ver, a gente não faz nenhuma alusão a nada. E tem várias outras séries, Survival, né, de servidor, de youtuber mesmo, no Minecraft, séries que já vieram e já sumiram, com o próprio Better Craft, que eu não sei se vocês lembram, é uma série muito antiga, que reuniu vários youtubers pequenos, inclusive, tem também Vida de Pedreiro, que é bem famoso, fez parte da infância de muitos de vocês, aí teve Vida de Pedreiro 1, Vida de Pedreiro 2, tem várias séries que o objetivo é só unir as pessoas pra criar um conteúdo no mesmo espaço. Então não quer dizer que uma pessoa tá copiando a outra, para pra analisar, vê o episódio e realmente compreende o que aquelas pessoas estão fazendo antes de realmente rotular o trabalho, o conteúdo daquela pessoa como algo, tipo, plágio, como se ela estivesse copiando algum conteúdo de uma outra pessoa. Isso é uma coisa que a gente fica muito chateado, porque eu lanço vídeo todos os dias, então, assim, é o meu objetivo com o canal, além de trazer um pouco mais a questão da acessibilidade, porque tem vários conteúdos aí em inglês, que infelizmente nem todo mundo fala inglês, então não consegue aproveitar disso, mas também criar, a partir disso, coisas novas, e juntar boas referências e criar um estilo meu, que é bem claro, você vê meus últimos episódios da série Survival, é algo bem meu, que eu te desafio a achar algum youtuber com o mesmo tipo de narrativa aqui, então tem um trabalho bem sério, bem focado, que eu gosto bastante de fazer e que eu produzo, não só eu, mas como toda a equipe, eu, KB, Selisa, Kennedy, todos os membros do canal também, sempre dando ideias e compartilhando coisas, vocês aqui, nos comentários, então o papel da comunidade reconhecer e abraçar isso é muito importante para a gente, porque significa que a gente está fazendo um trabalho bom e que vocês estão gostando, então é aí, é aí que está, quando a comunidade ela reconhece, nossa, tem uns caras de bedrock que jogam muito, que estão fazendo um trabalho bacana, ou até críticas construtivas são sempre também muito bem-vindas, é aí que a gente consegue realmente atingir o nosso objetivo, que é criar essa comunidade de minecraft bedrock, peraí que eu dei uma queixada aqui, eu fiquei tão animado para dar uma queixada aqui, é criar essa comunidade de minecraft bedrock, onde as pessoas possam conhecer amigos, aprender sobre o jogo, aprender especificamente sobre o jogo, nem todo mundo que joga minecraft bedrock é porque não quer, tá, porque vocês têm essa visão, ah, minecraft bedrock é o minecraft de celular, porque a pessoa não tem dinheiro para comprar um computador, mas não é sempre assim, às vezes ela quer jogar no console, porque ela prefere jogar no console, às vezes é porque ela quer começar a jogar no console, e durante o dia ela está no ônibus, ela quer jogar no celular dela, no Java ela nunca vai conseguir fazer isso, entendeu? Então tem esses elementos assim, que fazem o minecraft bedrock ser único e muito legal, e é a comunidade entender e abraçar esses diferenciais, que é o que a gente mais quer, e é claro também, né, trazer muita coisa do Java para o bedrock, para as versões ficarem mais ali igualitárias também, é sempre bom, é sempre legal, mas eu também gosto muito das especificidades que o minecraft bedrock tem em cima do Java, assim como vários de vocês que jogam Java gostam de coisas que vocês podem fazer e a gente não faz. Então, vamos que vamos, vamos junto, porque vai dar tudo certo, só lembre-se, Bedrock Survival não veio para copiar Stonescraft, não veio mesmo. Então, se você que não conhecia a série, está chegando nesse vídeo agora e quer conhecer youtubers focados em produzir um conteúdo para Minecraft bedrock, dá uma olhada nos criadores de conteúdo que estão aqui na descrição e também no meu canal, que a gente foca em tutorial, tem várias farms que nem no Java dá para ser feito, tem novidades, toda vez que sai uma beta, eu trago aqui a novidade para vocês, tem muitas e muitas e muitas coisas focadas totalmente no Minecraft bedrock, então seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo no meu canal e vem fazer parte dessa comunidade com a gente. eu te vejo amanhã às 11 horas, um grande abraço e fui! Tchau! 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 Tchau!